Nova Manhã. Meu Emprego Sumiu, com Fernando Barra. Hora da gente conversar aqui com o Fernando Barra, que é especialista em tecnologia e inovação, também autor do livro Meu Emprego Sumiu, e nos ajuda aqui a refletir sobre o futuro do trabalho. Tudo bem, Fernando? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nonato, Michelle, a todos os ouvintes da Nova Brasil. Mais uma segunda-feira com vocês aqui. O Fernando, explica para a gente o que são os gêmeos digitais e de que forma essa tecnologia pode ajudar na reconstrução de uma cidade atendida por um desastre natural, por exemplo, como lá no Sul. Perfeito, Michelle. Na semana passada, nós falamos de algumas tecnologias que podem ajudar na prevenção de um desastre, como é difícil prever a temperatura e saber realmente onde a gente vai ter uma quantidade de chuvas tão grande como ocorreu aqui no Brasil. E durante a semana, estudando e conversando com alguns colegas, trouxe essa possibilidade de utilizar um gêmeo digital. O que seria um gêmeo digital? Essa tecnologia foi criada para simular uma peça física e ela consegue receber dados históricos do funcionamento dessa peça, bem como dados em tempo real, e assim ela consegue prever, consegue dizer em que momento essa peça vai ter um desgaste e ela vai precisar de uma manutenção. Essa tecnologia é muito importante no setor de aviação, nas fábricas, porque assim você consegue não deixar uma máquina parada. Você sabe quando aquela peça vai ter um desgaste, precisa ser trocada e você troca a peça antes desse desgaste acontecer. Esses sistemas evoluíram muito nos últimos anos e além de simular uma peça, hoje ele já consegue simular uma máquina e até mesmo um sistema completo. Então, por exemplo, no Japão, já está sendo simulado cidades e se a gente cria um gêmeo digital de uma cidade equipada com inteligência artificial e recebendo os dados dessa cidade, é possível a gente criar uma simulação de um desastre tão terrível como esse que a gente sofreu no Rio Grande do Sul e encontrar formas de evacuar os locais melhor e conseguir definir com mais precisão quando essa água vai baixar e qual seria o processo de reconstrução dessa cidade. Algo inimaginável atualmente, porque ainda não se sabe todos os problemas que a gente teve e todas as perdas de máquinas, de sistemas hidráulicos e elétricos e assim por diante. Esse é um sistema caro, não é barato construir um tipo de sistema desse, mas tem se tornado cada vez mais importante e essencial para o mundo, uma vez que a gente tem passado por momentos de grandes instabilidades, como aconteceu com a pandemia e agora com uma série de desastres naturais em diversas cidades e países diferentes. Há cerca de um mês atrás, nós tivemos uma forte chuva em Dubai, onde teve um grande alagamento e eles possuem um sistema desse embrionário e conseguiram evacuar a área, saber quantas bombas precisam e qual seria o melhor procedimento para reestabelecer a cidade. Fica aqui a nossa empatia, coração e toda a ação com a ajuda de doações para o Rio Grande do Sul e na espera que nós possamos investir junto com o governo e a iniciativa privada para ter esses tipos de sistemas funcionando, não só em empresas onde ele auxilia demais na prevenção e manutenção de máquinas, como eu falei, mas também no governo, auxiliando a prever possíveis acidentes e principalmente a reconstrução do local onde aconteceu esse acidente. Até porque, ainda que seja caro nesse momento, Fernando, a tendência é de que à medida em que isso vai ganhando corpo, vai ganhando mais uso comum, tende a ter ali uma baixa ou pelo menos você ter um nível de preço que possa ser compatível com quase todos os países do mundo, porque são vários que estão enfrentando esses problemas que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul. Sem dúvida alguma, Nonato, quanto mais se utiliza uma tecnologia, mais ela barateia, mais ela fica barata, mais fácil acessar, mas indiscutível, além do preço, o retorno e o resultado de uma tecnologia dessa, quando a gente vive tempos de instabilidades, como a gente está vivendo agora, é muito grande. Então, vale a pena um investimento, porque não se consegue dizer nesse momento, e eu entendo, porque a gente ainda está vivendo o caos, não se consegue dizer quanto tempo essa aba vai baixar e quais vão ser os procedimentos para a gente reestabelecer um hospital, uma escola, um aeroporto, os semáforos das ruas. E esse tipo de tecnologia ajudaria demais a gente até definir o passo a passo do que deveria ser restaurado primeiro. Infelizmente, chegamos em um momento no mundo que esse tipo de tecnologia passa a ser essencial. Muito bem, Fernando Barra, todas as segundas-feiras com a gente aqui no Meu Emprego Sumiu. Obrigada, Barra, boa semana para você. Obrigado, Michelle e Nonato, a todos os ouvintes, até a próxima segunda-feira.